Olá povo de Deus, hoje eu vou falar baixinho porque eu estou dentro do Santuário da Divina Misericórdia no Umbará em Curitiba e hoje domingo da oitava da Páscoa é o dia da Divina Misericórdia, da misericórdia divina de nosso Senhor Jesus Cristo por isso aqui no Santuário está acontecendo a festa nacional da Divina Misericórdia e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura dessa festa neste momento milhares de pessoas estão reunidas aqui neste Santuário participando dessa grandiosa festa e louvor ao nosso Senhor Jesus vem comigo conhecer um pouquinho dessa festa Música 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 que Ele está no meio de nós. Ó Deus eterno e todo poderoso, não reprovais a escultura ou a pintura de imagens de santos para que à sua vista possamos meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós nos pedimos que abençoeis e santifiqueis estas imagens feitas para recordar e honrar ao Vosso Filho, Vosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos os que diante dela desejarem venerar e glorificar o Vosso Filho e o Reino e por seus merecimentos e intercessão ao dançar no presente e a Vossa graça e no futuro a glória eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 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 Sintos de dor, aleluia, 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 amor de Cristo, somos uma nova criatura, A sua irmã, 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 a seu irmão, aleluia, 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 As coisas antigas já se passaram Somos nascidos de novo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia 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 Amém. 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 É isso aí povo de Deus, você viu um pouquinho da festa nacional da divina misericórdia que acontece aqui no santuário da divina misericórdia em Curitiba, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, se você gostou já sabe, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações e faça seu comentário, assim você valoriza o vídeo e me motiva a gravar novos vídeos como esse para você, um abraço e que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.